É urgente essa aqui. Olha, o governador está sobrevoando o DF neste momento. É isso mesmo, ele foi ver as áreas queimadas aqui no nosso Distrito Federal. Eu já vou chamar Cris Otaviano. Coloca ela no ar comigo, ao vivo. Se tem mais informações, Cris, é com você, querida. Muito boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você que está com a gente aqui no Balanço Geral. Fred, olha, a gente está aqui no comando do Bombeiros. E agora há pouco, uma comitiva do governador Marins Rocha chegou aqui, está todo mundo parado aqui. Algumas pessoas estão voando com o governador, entre eles o secretário de Segurança Pública, o comandante aqui do quartel, do Corpo de Bombeiros, o governador e também uma equipe dele de imprensa pra poder sobrevoar essas áreas que foram queimadas no Parque Nacional. Ele está no ar nesse momento, de acordo com o pessoal aqui do comando do quartel, esse voo deve durar aproximadamente uns 15 minutos pra sobrevoar ali essa área que foi atingida e que o governador foi observar de perto. Então nós estamos aguardando aqui, junto com o pessoal da comitiva do governador, o pessoal de imprensa aqui, pra poder, na volta desse voo, conversar com o governador Ibanez Rocha a respeito do que ele viu ali do alto. Hoje, mais cedo, a gente esteve no Parque Nacional, onde o secretário do Meio Ambiente deu uma atualizada a respeito da área que foi atingida pelos incêndios, pelo incêndio florestal dos últimos dias, incêndios, né? Que foram vários focos espalhados. E o cálculo que foi feito até então é de que 1.400 hectares foram queimados, do total de 42 mil hectares que compreende aí o Parque Nacional. Então existe ainda um trabalho que está sendo feito nesse momento de contenção dessas áreas que são chamadas áreas quentes. Não tem essas chamas, né, altas, chamas que estão realmente queimando a mata, mas o solo ainda, em alguns pontos, tem focos ali de calor que podem reacender, né, voltar às chamas mais altas. Existe um trabalho também sendo feito que começou hoje, viu, Fred, de uma tenda que foi montada ali dentro do Parque Nacional pra dar suporte no resgate de animais silvestres. Esses animais agora vão ter uma equipe ali de veterinários, um pessoal também do zoológico, que vai estar à espera pra poder receber esses animais que são tirados ali da mata pra poder passar por um trabalho ali de resgate, um trabalho de suporte. E à medida que receberem ali esses primeiros socorros, esses animais vão ser ou levados para o hospital de fauna ou para os setas pra poder receber o tratamento adequado. A gente tá vendo ali, ó, uma aeronave voando, Fred, e parece ser a aeronave do governador que vai voltando aí agora. Ele... é, o governador não é que tá chegando? É, ó, já é o retorno dele. A gente tá sendo orientado aqui a não passar de uma marca pela questão de segurança, Fred, mas o governador tá voltando aí com o secretário de segurança, Sandra Avelar, a equipe que saiu com ele, pra gente conversar um pouquinho a respeito do que que ele viu lá do alto, nessa vistoria, a gente pode chamar assim, né, em relação às áreas queimadas no Parque Nacional. O voo realmente durou em torno de uns 15 minutinhos, a gente chegou aqui e pegou o momento em que o governador ia decolar, ele disse que ia conversar com a gente na volta, e que preferia que fosse assim, né, pra ele ter a impressão primeiro do que que se passa, pra depois poder conversar com a gente, passar alguns dados, e a gente acompanha aqui agora, então, o pouso do helicóptero, aeronave que levou o governador, e vamos acompanhar aí ele chegando, ele pousando. A gente tem equipes, viu, Fred, acompanhando vários pontos de trabalho em relação a essas queimadas florestais aqui no Distrito Federal. Hoje mais cedo, por exemplo, quando eu tava ali no Parque Nacional, a Ana Bianchini saiu com o pessoal do Corpo de Bombeiros em ônibus, que foi escalado pra levar o pessoal da imprensa pra poder fazer também essas imagens, esse acompanhamento desse trabalho do Corpo de Bombeiros, né, um trabalho extensivo dos homens do Corpo de Bombeiros pra poder coerir as chamas. E a gente tá acompanhando de perto também essa atuação de todo o pessoal, não apenas do Corpo de Bombeiros, mas da Polícia Militar, que acabou sendo chamada também pra dar suporte, né, por exemplo, conter ou atender denúncias a respeito de possíveis focos ou atuações de incêndio criminosos. A gente vê o governador ali, ele tá sentado à frente, à esquerda, logo do lado do piloto, e ele vai descer agora e a gente vai fazer uma abordagem aqui pra conversar com ele, ver o que que ele achou. Tá caminhando ali, você vê que ele tá do lado do pessoal do Corpo de Bombeiros aqui, vai descer o secretário de Segurança Pública, Sandra Avelar, ali agora, e vamos aproximar aqui no que é o perímetro permitido pra gente, Fred, dentro da segurança aqui, pra conversar com o governador. Vamos lá. Governador, a gente tá ao vivo no balanço geral. A gente queria... O pessoal cumprimentando aqui, governador. A gente queria saber o que que o senhor viu lá de cima. Em primeiro lugar, é uma situação muito triste você ver uma queimada dessas proporções, mas algumas informações que me foram passadas... Tá. Tô vivo. Vai que... Mas... Bom, a situação é muito triste, a gente vê uma queimada dessa quase dentro da nossa cidade. Existe um trabalho que é feito pelo ICMBio no que diz respeito às queimadas controladas todo ano, o que facilita no combate aos incêndios, e eu fiquei feliz com a informação também do comandante do Corpo de Bombeiros, que o incêndio desse ano, em que pese as condições de fumaça, isso tudo que prejudicou muito a sociedade do Distrito Federal, mas correspondeu só a 3,4% do parque. E nós tivemos anos que essas queimadas chegaram até 30%. Pelo que eu vi lá, o fogo tá controlado, ainda tem muitos profissionais trabalhando ali no abafamento, ele tá restrito a uma pequena área, o pessoal do Corpo de Bombeiros tá muito atento a esse trabalho que tá sendo feito, e nós temos aí focos de incêndio em quase todo o Distrito Federal. Então, eles estão divididos ali na área do parque, nós temos hoje em torno de 400 bombeiros militares que estão trabalhando, e os outros 1.500 que estão de plantão trabalhando nos outros focos de incêndio. Vamos torcer o mais rápido possível pra chover, o Corpo de Bombeiros tá todo mobilizado, hoje saiu mais uma ordem do nosso comandante no sentido de retirar os profissionais que estavam trabalhando nas unidades administrativas também pra colocar no combate aos incêndios, pra que a gente possa ter uma proteção maior tanto da parte da nossa flora como da nossa fauna e também na melhoria da qualidade do ar pra população. Governador, precisa também de uma ajuda da população, né? Pra não atirar fogo, não tentar botar fogo em lixo, varrer as propriedades com fogo. É um trabalho de conscientização. Eu pedi à comandante Ana Paula pra reforçar o policiamento da Polícia Militar em todos os parques ambientais do Distrito Federal. Ela já me comunicou hoje pela manhã que isso tá sendo feito, com várias equipes da polícia atuando nos mais diversos parques do Distrito Federal. Isso tudo coordenado pelo nosso secretário de Segurança, o Sandra Velar, que tá em contato direto com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar do Distrito Federal e com a Defesa Civil. E a gente espera que essa situação passe o mais rápido possível, que é isso que a população aguarda. Como é que tá a atuação em relação a essas pessoas que estão sendo apontadas como criminosas por atirar fogo nessas matas? Estamos identificando todos eles. A polícia tem feito a comunicação ao Poder Judiciário e a gente tem pedido a prisão de todas essas pessoas. Nós tivemos ontem já a prisão de duas, um que tava aqui no Noroeste e o outro que foi acusado desse incêndio no Parque Nacional. E nós vamos continuar fazendo esse monitoramento com a participação da Polícia Civil na identificação desses criminosos. E nós vamos buscar a punição de todos eles, porque isso é um crime que não pode ser mais admitido no país como um todo, que é o crime ambiental. Nós estamos vivendo uma crise climática que tá assolando as principais regiões do Distrito Federal, a área de Cerrado, a Amazônia tá queimando, o Pantanal vem sofrendo já há alguns meses com essas queimadas. E eu acho que agora nós estamos num momento de fazer uma integração cada vez maior, tanto com as experiências dos outros estados, com a participação do governo federal, pra que a gente possa evitar isso, porque é um prejuízo pra humanidade e pra todos nós. Governador, pensando nisso, o senhor pensa numa ajuda federal ou vai se reunir com o governo federal pra ter uma ajuda? Quantas queimadas quiser? Eu recebi uma notícia hoje pela manhã lá no gabinete de que o presidente da República tá convocando uma reunião com os governadores pra amanhã, às 15 horas, no Palácio do Planalto. Eu tinha feito um compromisso de não comparecer mais no Palácio do Planalto diante de algumas divergências que nós tivemos por lá. Mas como é um caso muito importante pra toda a população, eu vou estar presente nessa reunião caso o convite se confirme. Nós vamos estar lá exatamente expondo a necessidade da unidade em determinados temas. Eu acho que nós temos que afastar disso a questão política. Eu tenho o meu lado na política, o presidente tem o dele, mas eu acho que nós temos que cuidar do país como um todo, fazendo todo o trabalho nosso e colocando todos os nossos esforços pra resolver essas situações. Governador, além do reforço do policiamento, quais medidas, então, vão ser tomadas? Nós estamos acompanhando o dia a dia como é que as coisas estão andando e a gente toma as decisões, geralmente, no final da tarde pra saber qual vai ser a atuação do dia seguinte. Então eu venho mantendo uma conversa direta com os comandantes e com o Sandro Avelar e a gente vem fazendo essa coordenação de acordo com os pontos de incêndio que estão surgindo e a necessidade da participação cada vez maior do Corpo Bombeiro, Defesa Civil e ICMBio pra que a gente possa debelar essa situação. Então nós estamos fazendo avaliações, eles pegam o monitoramento do dia todo e no final do dia a gente conversa realmente pra saber o que nós vamos fazer no dia seguinte. Agora torcer pra chover, né, governador? É, temos que torcer pra chover, mas a previsão é só pro final do mês e início de outubro. Então nós temos que trabalhar muito pra poder resolver essa situação. Obrigado. Tá aí o pessoal desmobilizando aqui, Fred. Governador seguindo aí e na torcida aí por uma chuva, né, contando pra gente que ele viu lá em cima em relação às queimadas, a esses incêndios florestais, né, e a quantidade, né, de mata que foi alcançada então por esses incêndios, esses fogos até aqui que não chegaram a 4% do parque, né. Cara, eu fico feliz sabendo esse número. Eu pensei que tava muito maior, viu, Cris? Pensei que tava muito maior. Ele falou em 3,4% do parque queimado aí. Graças a Deus, porque eu pensei que já távamos 30%. Há alguns anos ele disse que chegamos a 30%. Eu tô igualzinho ele, torcendo pra chover, Cris. Um abraço grande pra você, minha querida. Muito obrigado pelas informações aí. Valeu mesmo. Uma bela entrevista.